Olá pessoal, Lélio Braga Calhau, promotor de justiça do Ministério Público de Minas Gerais, autor do livro Bullying, o que você precisa saber, editora Rodapé Belo Horizonte, 2018, quarta edição. Eu quero dar uma dica concreta hoje para vocês pais de filhos que possam estar em situação de risco com o bullying escolar. Eu já falei muito nos vídeos sobre a questão da escola, vamos falar agora sobre a questão dos pais. O que você pode fazer, por exemplo, concretamente para ajudar o seu filho? Você pode verificar se seu filho possui boas habilidades sociais. O que são habilidades sociais? São conjuntos de comportamento que a gente vai aprendendo ao longo da vida e que vai melhorar a eficácia das nossas interações com outras pessoas. Então o que acontece? É saber conversar, saber fazer um pedido, saber começar uma amizade, saber, infelizmente, romper uma amizade quando for necessário. Isso aí faz parte do conjunto de habilidades sociais que a pessoa possui, dentre muitas outras. Então o que acontece? Existem psicólogos profissionais treinados que podem fazer essa avaliação das habilidades sociais do seu filho e inclusive oferecer um treinamento de habilidades sociais que vai ajudá-lo a ter uma saída mais autônoma em possíveis casos e situações de bullying que ele possa se envolver e outras situações na vida também. Eu acho que o treinamento de habilidades sociais é bom para combater o bullying, mas ele também é bom para tudo na vida, tá bom? Um abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!